Olá, concurseiros e concurseiras! Sejam muito bem-vindos ao Fica a Dica, o espaço onde compartilhamos estratégias e técnicas para potencializar seus estudos e aumentar as suas chances de aprovação em concursos públicos. Hoje vamos falar sobre algo fundamental para o seu sucesso, como utilizar os editais anteriores como uma ferramenta de estudos. Então, se você quer saber como aproveitar ao máximo essa valiosa fonte de conhecimento, é só continuar comigo. Os editais são verdadeiros guias que apontam tudo o que você precisa saber sobre o concurso. As matérias cobradas, o peso de cada disciplina, a quantidade de questões, o formato da prova, entre outras informações que a gente sabe que são cruciais. Uma das principais vantagens de estudar por editais anteriores é a possibilidade de identificar padrões e tendências, analisando as disciplinas mais frequentes, os tópicos de maior relevância e as mudanças ao longo dos anos. Isso pode dar uma visão clara do que é mais cobrado e onde você deve concentrar ali os seus esforços. Agora vamos à prática. Utilize os editais anteriores para montar um cronograma de estudos personalizado. Organize as matérias conforme a relevância e a frequência de cobrança em provas passadas. Isso vai otimizar o seu tempo e garantir que você estude de uma forma muito mais eficiente. Além do conteúdo, resolver questões anteriores é uma etapa essencial. Ao analisar as questões, você vai se familiarizando com o estilo da banca examinadora, a forma como os assuntos são cobrados e ainda treina também suas habilidades de responder às perguntas do concurso. Ah, mas aqui vai um ponto de atenção. Lembre-se de que a legislação e a jurisprudência estão em constante atualização. Então, utilize os editais anteriores para identificar as principais normas cobradas, mas mantenha-se atualizado com as mudanças legislativas e as decisões recentes dos tribunais. E assim encerramos mais um Fica a Dica. Espero que você tenha gostado das estratégias para poder utilizar os editais anteriores como uma poderosa ferramenta de estudo. Lembre-se sempre de adaptar as suas técnicas ao seu perfil de aprendizado e ao concurso que você deseja prestar. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho também para poder receber mais conteúdos exclusivos da Degrau Cultural. Até a próxima!